Inconfundível, o Cowboy do Brasil, Surtão! Abri o porta-mala, instalei meu paredão Você nem imagina o CD que eu comprei na barraca do João Tinha uma viola na capa, estava escrito mandão E na primeira faixa tinha amor, Paixão, Surtão! E quando eu coloquei pra instalar E o Moldão desgramado Quando chegou num refrão, o CD tava arriscado Bum, 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 baixão! Coração, Bum, 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 solidão! Virou Bar & Plank, CD de Moldão! Bum, 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 baixão Bum, 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 coração Bum, 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 sorridão Virou baile funk, cê bebe o modão Abri o porta-mala, instalei meu paredão Você nem imagina o CD que eu cumpri na barraca do João Tinha uma viola na capa, estava escrito modão E na primeira faixa tinha amor, paixão, solidão E quando eu coloquei pra estalar E o modão descramado Quando chegou no refrão O CD tava arriscado Bum, 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 baixão Bum, 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 O paixão, o coração, o solidão, virou baritão que cê teve, modão